Olá, tudo bem? Aqui é Maurício e hoje eu tô aqui na minha salinha de gravação, gravando vídeo-aulas para o nosso curso. E eu queria fazer uma aula hoje atendendo a um pedido, na verdade já foram vários pedidos, sobre como criar capas personalizadas para os vídeos que a gente coloca no YouTube e também no Facebook. Bem, se você já foi até o nosso canal, você já deve ter percebido que eu sempre gosto de utilizar capas personalizadas, com o nome do vídeo e também o número dele e a gente sempre usa um padrãozinho diferente, porque isso se destaca, isso também dá uma cara legal para o canal quando você está trabalhando principalmente com o YouTube. Mas como é que a gente pode fazer isso? Existe uma maneira simples de fazer isso? E a minha resposta é sim, existe uma maneira muito simples de fazer isso e você pode utilizar tanto o Photoshop, que é o que eu uso normalmente, quanto o Premiere, até mesmo o Premiere, para fazer essa capa personalizada. E aí hoje eu vou te mostrar as duas maneiras, eu vou mostrar como é que eu faço dentro do Photoshop e vou te dar uma dica lá no Premiere como é que você pode fazer de uma maneira muito rápida. Então vamos lá, eu vou agora para a minha tela aqui, você vai ver o Photoshop aberto e aqui está uma das capas, a capa do nosso último vlog antes desse aqui que eu estou gravando. Bem, o que você vai observar é que aqui no canto eu tenho uma pastinha, e são várias pastas, você já deve ter percebido que eu já fiz mais de 100 vlogs, a gente já está no 122, que é esse vlog aqui, e eu tenho dentro dessas pastas uma organização na qual eu faço sempre um texto, que é esse ozi.com.br, certo? Tenho o número do vlog, que fica aqui, tenho o texto, que é o nome do vídeo, que é esse botão aqui, e aí eu tenho também esses chamados shapes, que são duas formas que eu utilizo para demarcar e que dão essa estilizada, fica mais fácil também de ler. E fora isso, eu tenho uma imagem e que eu vou trocando as imagens, e vou às vezes dando uma pequena tratada, eventualmente eu puxo um pouquinho de contraste nessa imagem quando eu quero fazer. Então eu faço essas composições, são camadas, e eu faço essa imagem aqui em 1920x1080, que é o tamanho padrão, o tamanho de vídeo Full HD. Pode ser até menor para a capa, mas como eu já estou trabalhando normalmente em Full HD, eu ou tiro um frame do vídeo ou consigo uma imagem e faço dessa maneira. Mas aí, como é que a gente poderia fazer isso no Premiere? Basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte, vamos dizer que eu quero usar esse frame que você está vendo agora, para ser a capa do meu vídeo. Esse aqui foi um vídeo que eu editei um tempo atrás, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui para o meu Premiere um texto, um gerador de texto, que vai ser o title, e ele vai se chamar capa. Ok, eu vou tentar fazer algo parecido, não exatamente igual com o que eu uso lá dentro do Photoshop. Então, isso aqui é o gerador de texto do Premiere normal, que você usa para fazer textos. Se você não viu ainda, tem no nosso canal do YouTube, aulas básicas de Premiere, você tem uma parte de textos lá, você pode voltar até lá. Mas aqui, o que eu posso fazer? Eu posso criar formas. Por exemplo, eu posso criar um retângulo aqui, e aí eu vou fazer um retângulo preto, vou pintar ele de preto aqui, vou girar um pouquinho, que a minha ideia é fazer esse retângulo meio distorcido, que a gente está usando, que é parecido com o que a gente costuma usar lá dentro do Photoshop. E aí eu não vou deixar ele sólido, eu vou baixar um pouquinho a opacidade, para ele só dar essa escurecida aqui. E eu vou criar um segundo retângulo, venho com a ferramenta de retângulo de novo, e eu vou fazer ela aqui nesse cantinho, para ficar mais estilizado, eu vou dar uma entortada nele também, então é só girar aqui na borda, chegando pertinho aqui, e redimensionar de acordo com a sua necessidade. Posso trazer um pouquinho mais para cá. Beleza. Então, eu tenho aqui essas duas barras pretas, que vão ser aqui a base do meu vídeo. Deixa eu inclinar um pouquinho menos, para manter mais ou menos o mesmo padrão que a gente usa. Bem, eu posso escolher qualquer frame, para fazer isso aqui. Primeiro eu vou fazer só a minha composição de texto, e depois eu faço com qualquer outro frame. Então, beleza. Tenho aqui a minha base, vou escolher agora o texto. Então, esse vlog é do Jump Cut. Então, você usa Jump Cut. E aí eu vou usar a minha fonte. Nesses vídeos eu uso uma fonte chamada The Bold Font. Vou pintar a minha fonte de branco. Certo? E vou aumentar também essa fonte um pouquinho. A font size dela. Vou colocar ela aqui. E aqui, em cima, eu vou escrever o site. www.osi.com.br Aqui eu uso uma fonte chamada Luna. Na verdade, é só ozi.com.br, sendo que o ozi é maiúsculo. E aí eu vou diminuir um pouquinho. E aqui embaixo, eu vou chamar o nosso texto de novo. E vou escrever vlog número, que seria o hashtag, vamos dizer, 100. Não era o 100 não, mas... E vamos pintar de branco também. Ótimo. Aí eu vou diminuir também, um pouco. Vou colocar ele aqui embaixo. Deixar o texto aqui em cima. E o vlog 100. Menorzinho aqui. Posso diminuir ainda mais o texto. Deixar ele mais marcadinho. E aí eu vou pegar essa nossa borda e deixar ela também menor aqui no canto. Ok. Só lembrando que eu vou checar aqui a opacidade. A opacidade dos textos vai ficar em 100%, para ele ficar realmente branco. O vlog eu deixo um pouquinho de opacidade. E esse aqui, eu deixo ele branco mesmo. E eu vou trazer ele um pouquinho mais para cá. Ótimo. Então, eu tenho essa minha sobreposição aqui, que eu uso. Posso usar outras formas. Posso pintar de outras cores, se você quiser. E vou fechar. Vou aplicar em cima desse ponto do meu vídeo. E aí você tem aqui uma ideia de sobreposição. Vamos procurar um outro ponto aqui, colorido? Se eu quisesse usar por aqui, por exemplo. Pode ficar interessante. Ok. Beleza? Então, aqui ó. Vou só acentuar o você, que eu esqueci. Você usa Jump Cut. E a gente está pronto. Se eu quiser, eu posso também aumentar um pouquinho a opacidade. Deixar, na verdade, ele um pouquinho mais preto. O preenchimento dessa borda preta aqui, para ele ficar um pouco mais marcado. E vamos dizer que eu quero usar esse frame aqui, no qual eu estou olhando de lado. O que eu vou fazer? Vou selecionar. Basta deixar o cursor aqui. Eu vim aqui no Premiere, nessa câmera. Aí eu tenho a opção chamada Export Frame, cujo atalho seria Shift E. Clico aqui, e aí eu posso dar um nome para ele, e um lugar para salvar. Então, eu vou chamar de Capa Vlog. E aí, você escolhe aqui para onde você vai salvar. Vou colocar ele na própria mesa. Choose. Ok. E ele vai exportar. Se eu for até a minha mesa, lá está a capa do meu vlog. Beleza? E aí, lá no YouTube, como é que a gente faz? Vamos voltar até o nosso canal do YouTube. Vou abrir aqui o meu navegador. Então, seria só entrar aqui no seu canal. Você vir até o gerenciador de vídeos. Isso aqui é um canal que eu não uso, que só tem uns materiais guardados aí. E aí, eu coloco uns testes. Aí, eu vou editar aqui a capa desse vlog. E vou escolher aqui uma miniatura personalizada. E aí, eu vou indicar para a minha mesa, capa vlog. Aperta enviar. Ele vai demorar um pouquinho, às vezes, para carregar. Mas agora você tem a sua imagem. Basta selecionar essa aqui e salvar alterações. Eventualmente, ele não mostra isso aqui já modificado de cara aqui. Mas quando você voltar lá para o seu gerenciador de vídeos, ele te mostra já essa nova capa. Tudo bem? Então, é assim que a gente faz uma capa personalizada para o seu vídeo, para você colocar no YouTube. Isso também funciona lá no Facebook. E de uma maneira muito simples. Usando tanto o Photoshop, quanto o próprio Premiere para fazer essa capa. Espero que você tenha gostado dessa dica um pouco mais técnica. Marca pessoas que se interessam por esse assunto. Se foi você que me perguntou sobre isso. Espero que eu tenha te respondido à altura. Dá aquela grande curtida aí. Se inscreve no nosso canal do YouTube. E a gente se vê no próximo vídeo.